Já estamos de volta com o Manhã da Piedade e agora a gente vai ouvir o Evangelho desta segunda-feira, dia 5 de julho. E agora vamos ouvir o Evangelho desta segunda-feira, dia 5 de julho, São Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18, diz assim, enquanto Jesus estava falando, aproximou-se o chefe e prostrou-se diante dele e disse, minha filha acabou de morrer, mas vem pôr a mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se com seus discípulos e o acompanhou. Nisso veio uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia por detrás dele e tocou na orla do seu manto, hoje coisa linda essa cena, pois pensava consigo mesmo, se eu conseguir ao menos tocar em teu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada e a partir daquele momento, Jesus chegou à casa do chefe e viu alguns tocadores de flauta e a multidão agitada e disse, retirai-vos, a menina não morreu, ela dorme. E riam dele. Então, ele afastou a multidão, entrou e segurou na mão da menina e disse que é para a menina se levantar. E a notícia disso se espalhou em toda a região. Jesus, né gente? Jesus, ele nunca vai falar, vai porque eu sou muito bom, eu curo todo mundo, eu sou o cara. Não. Jesus sempre vai falar, vai, porque a tua fé te salva. Enquanto caminhava aqui na terra, Jesus prosseguia curando, libertando a todos o que o chamavam. A todos, todos, gente, todos é todos, é eu e você. Todos o que tocavam nele. Era essa a sua missão. Fazer com que o homem e a mulher entrassem novamente em comunhão com o Pai. Ele veio nos libertar da doença e da morte. Aqui o pecado nos leva. Porém, a obra de Jesus depende da nossa fé. Aquele chefe se aproximou de Jesus, deu testemunho de fé diante do que para todos parecia ser irremediável. Mesmo diante da morte da sua filha, aquele homem acreditou que Jesus tinha o poder de ressuscitá-la. Ai, gente, ele fala, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus disse, vamos embora. Ele não disse, mas. Ele disse, vamos. E Jesus foi. Quando a gente caminha com Jesus, a gente percebe que nada é impossível. Nada é impossível. Para ele, tudo é possível. Jairo, que é o chefe da sinagoga, no caso, que vai até Jesus, ele pediu a Jesus que concedesse à sua filha uma nova vida. Nós também, né, gente? Muitas vezes pensamos em estar mortos para o mundo, para o trabalho, para a vida. E, no entanto, estamos apenas dormindo e penando na nossa vida. Se tivermos fé, Jesus também nos toma pela mão, nos levanta, assim como fez com aquela menina e com aquela mulher que sofria da hemorragia há 12 anos. A menina, olha, você já pensou nisso? A menina tinha 12 anos, quando o pai chega para ela e fala, minha filhinha é de 12 anos. E essa mulher tinha 12 anos. É? Alguma coisa o Evangelho quer nos dizer. Mas ela, essa mulher do fluxo de sangue, ela não se importa nem com o tempo, nem o que havia passado ou acontecido. Tampouco quis fazer o alarme, chamar a atenção de Jesus. Jesus apenas tocou na barra do seu manto e foi curado. E é por isso que Jesus, então, dá o diagnóstico. Vai, que a tua pé te salvou. Diante do que a gente ouve e medita nesse texto, nós não precisamos ficar procurando coisas fantasiosas nem extraordinárias para conseguir a cura das nossas enfermidades. Não precisamos mais sair correndo, buscando, paliativo, porque as nossas dores, a dor da nossa alma, é só a fé em Jesus Cristo que sara. Ele cura, ele salva, ele liberta. Ter fé significa crer, confiar e depender dele. As duas personagens, os dois personagens desse Evangelho de hoje, não exigiram de Jesus atenção especial. Eles apenas se aproximaram de Jesus cheios de fé e confiança. Que a nossa fé nos mova e nos faça sair de nós mesmos para buscar Jesus, na certeza de que só ele é o médico de homens e de almas. E é o motivo maior que temos para termos uma vida nova e simplesmente o desejo de tocá-lo. E saber que, ao tocando, tudo muda. Oh, glória! Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso quando Jesus olha para nós e fala, tua fé. Na nossa oração hoje, nós vamos pedir, Senhor, a fé. O que nos falta é a fé. Ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos pedir essa fé pequena, porque é isso, basta para ele fazer a obra em nós. Senhor, hoje nós queremos te pedir fé. Nos dê tua fé, Senhor. Que a gente tenha uma fé, mesmo pequena, mas uma fé de verdade. Uma fé que acredita que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que queremos, que pedimos ou que pensamos. Obrigada, Senhor. O Senhor é bom. Fica conosco. Que palavra linda da Moninha, né? E que realmente a nossa fé nos mantenha despertos e acordados para vivenciar sempre o melhor de Deus nas nossas vidas. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, não. Já, já a gente volta com o Manhã da Piedade para você. A gente volta com o Manhã da Piedade para você. A gente volta com o Manhã. A gente volta com o Manhã da Piedade para você. Obrigado.